Fala galera nerd, belezinha? O meu nome é Davi Vidal e esse é o primeiro vídeo da nova série do canal do Nerd Tatuado, o NT Listas. E pra começar com o pé direito, hoje eu vou mexer com o coraçãozinho de vocês e falar dos 10 personagens mais amados e aclamados do mundo dos games. E se, através da tecnologia, você pudesse conhecer os seus antepassados? Pois foi exatamente isso que Desmond Mayo fez com seu ancestral Ezio Auditore. Ele usou o ânimo para ativar a sua memória genética e viver na pele do seu antepassado. Assassin's Creed teve seu primeiro jogo lançado em 2007 e vem fazendo sucesso até hoje. Ela está no Guinness Book como a mais famosa personagem do sexo feminino no mundo dos games. Foi uma das primeiras personagens a ter uma adaptação bem sucedida para o cinema e ainda por cima interpretada por Angelina Jolie. Lara Croft apareceu pela primeira vez em 1996 em um jogo Tomb Raider. Ela é uma condessa inglesa cheia da grana que adora uma boa aventura, caçando artefatos inestimáveis nas mais remotas e perigosas cavernas, tumbas e ruínas ao redor do mundo. A personagem já foi alvo de várias polêmicas sobre a sua aparência, que mudou bastante ao longo dos anos. Nos últimos games, Lara apresenta um visual mais orgânico e até mais comportável. Sempre tem aquele vilão que nós amamos. E nesse caso, é a Genetic Life Form and Disk Operation System, ou GLaDOS. Uma vilã sarcástica e carismática que ganhou o coração dos jogadores de Portal. Ela é responsável por fazer testes da Aperture. Aparece pela primeira vez no final do primeiro jogo de 2007 e é dublada por Ellen McClane, uma cantora de ópera. Ele é considerado o personagem mais famoso dos jogos de luta. Hill ficou mundialmente conhecido por ser protagonista dos jogos de luta Street Fighter desde o primeiro jogo da franquia, em 1987. Desde então, já apareceu em animes, quadrinhos e filmes live-action. Por conta da sua popularidade, ele se tornou um ícone japonês e uma referência na determinação nas artes marciais. O personagem até tem um alter ego malvado, o Evil Ryu, que é resultado do Satsune Hado, um poder sombrio que tenta consumi-lo. O Ouriço Azul mais rápido do mundo. Sonic the Hedgehog, ou Sonic o Ouriço, é o personagem principal do jogo Amônimo ao Bichinho criado pela SEGA. A série teve seu primeiro jogo lançado em 1991 para o Mega Drive. Na época, foi muito elogiado na mídia pela qualidade dos gráficos e da trilha sonora. Codinome, Hanzo Hasashi. Scorpion ficou mundialmente conhecido por ser um dos personagens mais marcantes em Mortal Kombat, desde o primeiro jogo da franquia, em 1992. Ele é o reflexo do ninja que busca vingança após Sub-Zero, comandado por Quan Chi, deslimar o seu clã. Recentemente, saiu pela primeira vez no Mortal Kombat para fazer uma participação em Injustice. Kratos é um dos personagens mais famosos da Sony, apresentado pela primeira vez em 2005, no início da franquia God of War. Após a morte da sua família, o espartano busca vingança contra Ares, que acabou se estendendo por todo o Monte Olímpico. Ele é filho de Zeus com uma humana, Calisto, que o faz meio-irmão de Hércules e do próprio Ares. Se você já jogou Final Fantasy, ele com certeza é seu personagem favorito. Cloud Strife é o protagonista do RPG Final Fantasy VII. Ficou muito marcado por sua aparência única, que inclui uma espada gigantesca. Ele é apresentado como um mercenário ex-soldier, com a missão de destruir a companhia Shinra. Em Kingdom Hearts, ele é contratado por Ares para matar Hércules, mas acaba sendo impedido pelo protagonista do jogo, o Sora. Se você conhece essa música, já sabe de quem eu vou falar. Link foi criado por Shigeru Miyamoto, e é o protagonista do jogo The Legend of Zelda da Nintendo, que teve a sua franquia iniciada em 1986. Ele é um jovem da raça Ilian, e é encarregado de salvar a princesa Zelda do vilão Ganon, usando a sua característica Master Sword. Ele é considerado um dos personagens mais influentes do mundo, e Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado em 1998 para a Nintendo 64, é considerado por muitos como o melhor jogo de videogame de todos os tempos. Finalmente chegamos à nossa primeira posição, com o encanador mais famoso do mundo. Claro que é ele, Mario, não só o personagem mais famoso do mundo, mas também o mascote oficial da Nintendo. Diferente da maioria dos outros personagens que falamos, sua primeira aparição não foi no jogo próprio, e sim no Donkey Kong, de 1981. Sendo tão amado pelo público da época, que ganhou a sua própria franquia. Porém, no Donkey Kong, ele era chamado de Jumpman, e só ganhou o nome que nós conhecemos, quando o jogo foi levado para os Estados Unidos, em homenagem ao dono do depósito que ele tendo alugado. Mario é um encanador italiano, baixinho, rechonchudo e bigodudo, que mora no reino dos cogumelos. Sua vida consiste em repetidamente salvar a princesa Peach, do vilão Bowser. Para isso, ele conta com a ajuda do seu irmão Luigi, do dinossauro Yoshi e do cogumelo Toach, o encarregado de dar a triste notícia de que a princesa estava em outro castelo. Hoje, a franquia já conta com mais de 200 jogos divididos em várias plataformas. Inclusive, no final de 2016, foi lançado Super Mario Run, o primeiro jogo do Mario para o Mobile. É isso aí, pessoal! Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e saber de tudo o que está acontecendo por aqui. Se tiver alguma sugestão de lista, é só deixar nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!